Eu sou Sérgio Meitosa, boa noite. Boa noite. Estamos aqui no GPão, fazendo esse trabalho aqui, certo? Dando continuidade ao trabalho. E você está me ouvindo bem? Muitíssimo bem. Pronto. Então, é isso, não é? Então, a gente está dando continuidade a esse trabalho, que hoje é a aula 2, questão do drama e do ideal humanista. E aí a gente vai trabalhar com esses slides, certo? Essa é uma atividade de extensão do GPão. A gente está melhorando esse trabalho da gente a partir da contribuição do Rafael Teles, a partir da contribuição do Sérgio Feitosa, a partir da contribuição da Silvana Mançano, através da contribuição do Walter, a partir da contribuição do professor Luiz Tavra. E a gente vai acertando aos poucos. A gente tem uma certa dificuldade de mexer com a internet, mas a realidade da gente é essa, não é? Nós não temos condições de levar os professores lá para a UVA, não é? Pagar hospedagem, pagar alimentação e transporte. Então, a única forma que a gente tem de fazer esse trabalho de extensão e de estudo, e de pesquisa, de certa forma, é através online, tá bom? Então, eu vou dedicar aí a palavra ao Sérgio Feitosa, desejar a ele uma boa noite e um bom trabalho. Meu amigo Marcos Flávio, todos os demais presentes, é uma satisfação e uma honra gigantes. O convite que foi feito, Marcos é um intelectual, um humanista, um homem do mais alto quilate acadêmico, intelectual, e faz esse trabalho irrepreensível que faz, de otimizar, socializar o conhecimento, fomentar a pesquisa e estimular a discussão. É uma enzima catalisadora da maior qualidade entre nós. Então, quero dizer do meu agradecimento e, ao mesmo tempo, da minha honra em fazer parte desse seleto grupo, que é o GP1. E, dessa vez, pesquisando e compartilhando as nossas impressões acerca do pensamento do grande Goethe, pensador aí importantíssimo do século XVIII, XIX, um polímata quase, um homem das letras, um poeta talvez o maior da língua alemã, para muitos, mas por que não dizer que a sua influência também ultrapassa os limites da poesia? Não é à toa, Marcos. Ele é mais amigos, presentes, Walter Teixeira da Silva, Luiz Carlos no chat e outros tantos, que Gheorghe Lucati o elenca, não é, Marcos? Na sua teoria do romance e nos estudos que ele faz de literatura alemã, onde ele faz muitos paralelos interessantes com a obra de Goethe e a obra de Hegel, o pensamento do próprio Marx e outros tantos que vão criticar o modo de vida burguês, cada um ao seu modo. Goethe não chega a ser um homem da esquerda, mas Lucati consegue identificar alguns pontos de congruência entre a obra de Goethe e essa crítica ao sistema, essa crítica à burguesia, essa crítica ao modo de vida, que os anos de aprendizado de Wilhelm Meister de alguma forma denunciam. É uma personagem angustiada, Wilhelm Meister, é um filho da burguesia, ele literalmente é um burguês, não sei se vocês chegaram a ler a obra em si, são cinco livros, onde o cara se aventura numa vida errante com um grupo de teatro. Só que o que era para ele o grande significado da sua vida termina sendo uma tormenta, porque a bem da verdade, e aí é onde entra o romantismo, como o pano de fundo da obra, Wilhelm Meister não era bem isso que ele queria, até que ele encontra aí uma galera ligada à tal Sociedade da Torre, que começa a redesenhar propostas para a sua vida. Boa noite, Silvana Mançano, boa noite. Então, vamos começar aqui a nossa reflexão de hoje. Não sei se eu preparei um material muito extenso, mas, primeiramente, ambientando o pensamento e a obra de Goethe na história, no espaço, no tempo, porque o Goethe é um grande representante do romantismo germânico. Só que esse movimento do qual o Goethe é um grande expoente, começa com um outro movimento chamado Sturm und Drang, que ao pé da lenda seria tempestade e ímpeto. Duas palavras que dão quase um só conceito. Existe uma hibridização, digamos assim, com esses dois verbetes. É, dentro do que vai ser o romantismo, uma espécie de início, fase inicial, porém bem intensa. A tempestade e ímpeto, ou simplesmente o Sturm, ele é um preâmbulo daquilo que nós viremos a considerar como sendo o romantismo propriamente dito. E entre os grandes nomes que estão presentes nesse primeiro momento está o Goethe. Goethe, Schiller, Schleiermacher e outros tantos, né? Então, nesse primeiro momento, vamos ver aqui as condições históricas em que se dá o nascimento do Sturm, as ideias principais dele, a sua origem e a sua difusão. Bem, quando é que surge esse movimento que vai dar origem ao romantismo? Final do século XVIII, comecinho do século XIX. O mundo está experimentando as ebulições que derivam da Revolução Francesa. O antigo regime está em colapso. O absolutismo europeu tem na França o seu maior expoente e, ao mesmo tempo, nesse momento, a sua grande expressão derrocada. O historiador Eric Hobsbaw, na sua famosa obra A Era dos Impérios, que abre aí a antilogia, diz que uma revolução como a francesa se consolida a partir da demolição dos símbolos. Porque, na história das mentalidades, na construção de uma sociedade pautada na tradição, a linguagem simbólica é muito emblemática e mais forte do que imaginamos. Por isso que o primeiro grande símbolo dessa revolução francesa, que, ao mesmo tempo em que é feita é consequência do romantismo, que, por ironia, Goethe, o próprio Lucate, identifica lá, na Alemanha, as suas origens, começa com a tomada da Bastilha, aquele símbolo do poder coercitivo, da repressão, do obstrucismo francês, a Bastilha e outros tantos entre derrocada. E outros símbolos vão surgir. O Barrette Frígio, a Marselleza, a Guilhotina. Então, o pano de fundo do Sturm und Drang é a Revolução Francesa. E, consequentemente, a Era Napoleônica. Porque nós estamos falando, Marcos e Amigos, de uma obra que é muito mais do que uma produção literária, ela é um reflexo de um contexto a quem identifique no Wilhelm Meister, o próprio Goethe, é uma obra que traduz um contexto. Por isso que ele não é só um romance de aprendizado. Apesar da pouca fortuna crítica que há em torno desta obra, há pouca produção crítica em torno dela, mas ela não é só um romance de aprendizado. o que seria um romance de aprendizado, de formação. Aliás, o primeiro grande símbolo é aquele em que a personagem central passa por dilemas e, de alguma forma, com uma evolução psicológica, social, política, intelectual. Então, o Wilhelm Meister, para alguns, é a expressão do Goethe, que é alemão, entendam isso, e a Era Napoleônica, que é o segundo momento dessa conjuntura histórica, não só francesa, mas também europeia, atinge, sobremaneira, a Alemanha. Não sei se os amigos têm essa compreensão histórica, mas o que nós viemos a chamar hoje de Alemanha é uma construção política do século XIX, do século de Goethe. na verdade, Goethe, ele nasce no que era o Sacro Império Romano Germânico, uma estrutura política e social que vinha lá do século IX e que se encerra agora no século XIX, com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele é um arauto de uma burguesia que, de alguma forma, apesar de ele ter ascendência nobre, Napoleão, ele é filho de uma nobreza decadente. Na verdade, Napoleão, ele é a expressão do mito burguês do cara que ascende pelos próprios méritos. Na coroação de Napoleão, momento muito emblemático, ele toma das mãos do Papa, coroa e se autoproclama imperador. A burguesia francesa vai ao delírio com isso, porque é exatamente essa a grande burguesia nesse momento tem do homem que consegue ascender pelas suas próprias forças e mérito. Então, nesse momento, nós vivemos uma delicada circunstância de crise do iluminismo. E o que é o romantismo se não exatamente um reflexo dessa crise? Você pode chamar de iluminismo por definição, ilustração, o movimento das luzes? É um movimento que traz a égide do cartesianismo. O homem iluminista é um arquétipo fiel das ideias cartesianas. Então, quando chegamos ali no final do século XVIII, já entrando no século XIX, principalmente na Alemanha, que é o que nos interessa aqui, nós temos uma desconfiança, uma melancolia, uma angústia, um descrédito muito grandes em relação a esse poder absoluto da razão. Então, o Sturm und Drang, a tempestade e o ímpeto, eles refletem essa, digamos, descrença dos valores iluministas. Então, nesse momento aí, a cultura alemã, na verdade, ela consegue armar-se de uma série de elementos, digamos assim, morais, psíquicos, culturais, que vão servir de base para o que nós vamos chamar de romantismo. Esse Sturm und Drang, ele pega carona numa obra de Klinger, pensador do século XVIII, XIX, Friedrich Maximilian Klinger, ele escreve uma obra com esse nome, Schlegel, na verdade, é quem vai copiar esse título e batizar o movimento. Schlegel é um dos príncipes, é um dos arautos de Sturm und Drang, do qual, na verdade, o grande referencial vai ser o Goethe. Então, pessoal, quais são as características que marcam não só esse movimento inicial, mas a própria personalidade do autor de Wilhelm Meister. Entendam o porquê da insistência que eu estou fazendo com essa ambientação, da personalidade do Goethe? é porque o Wilhelm Meister, ele é uma espécie de alter ego do Goethe. De alguma forma, o próprio Lukács identifica isso, sem muito esforço. A estética, a ontologia que Lukács desenvolve na sua produção científica, identifica isso, a despeito das diferenças e incongruências que existem na percepção de Mundo e Lukács com essa elite, mesmo que alemã, mas existe uma preciosa contribuição da obra de Goethe, no caso em particular, o Wilhelm Meister, porque ele traduz a angústia, ele traduz a incerteza, ele traduz a irracionalidade do romantismo burguês. Quando nós estamos, Esther Holmes, boa noite, quando nós estamos ali na transição do século XVIII para o XIX, o romantismo burguês ele é a expressão de um nacionalismo, de um liberalismo, de um movimento de expansão territorial, mas que são completamente irracionais. Quer dizer, existe um sentimentalismo, existe um romantismo que pega muito carona na obra de Rousseau, na verdade. Jean-Jacques Rousseau, o grande nome, talvez não da política ou da filosofia política do século XVIII, mas da pedagogia, acho que existe essa brecha muito profunda na compreensão de Rousseau, que tem o seu papel, que tem a sua importância, sim, na política, afinal, ele é o arauto da vontade geral. O próprio marxismo ele tem nas suas colunas de Hércules não só a influência da escola clássica econômica inglesa ou do materialismo de Fouyvá ou da dialética de Hegel, mas também do romantismo de Rousseau, mas entenda o romantismo que vai afetar o marxismo que é diferente do romantismo que vai afetar a burguesia. A burguesia pega carona no nacionalismo, na verdade, um recurso ideológico para fomentar a corrida imperialista, para estimular as disputas comerciais que vão unificar a Itália, unificar a Alemanha e garantir a têmpera cultural e psicológica que vai deflagrar na Primeira Guerra Mundial. Mas o romantismo que atinge o marxismo e Lucate deixa isso muito bem claro nos seus estudos, acerca não só da estética, mas também da história, é que é um romantismo diferenciado. Quando o marxismo aposta na ideia de uma comunidade sem diferenças sociais com o eclipse do próprio Estado, é porque, na verdade, o marxismo entende por influência de Rousseau, que a essência humana é boa e podemos acreditar numa ontologia positiva desconstruída, obviamente, pelas iconoclastias do capitalismo. O trabalhador não se vê mais presente na obra que ele próprio produz, uma coisa que existia até o século XVIII. o romantismo que atinge Goethe, o romantismo que atinge o Birhelm Meister, que, na verdade, já é uma obra bem mais madura do que o próprio Werther, ou Werfer, né? Ou o Fausto mesmo, isso é uma obra madura do Goethe. Ó, os anos de aprendizado, muito mais do que a personagem em si, o título traz, os anos de aprendizado. Lukács diz que, na verdade, essa obra traduz a compreensão de um homem que entende que ele não é aquilo que, na verdade, a sociedade, o modelo patriarcal querem que ele seja. Ó, ele entra numa, num grupo de teatro para poder se realizar, porque, segundo ele, ali era a vida dele, mas depois ele se decepciona. não é bem aquilo que ele queria. Então, esse é exatamente o modelo de homem que vai servir como produto do existencialismo alemão. Quando, na verdade, Schopenhauer, Nietzsche, o próprio Freud para a psicanálise descaracterizam esse modelo de homem perfeito que existia até então, até então, eles pegam de alguma forma carona nesse romantismo. O Goethe tem uma amizade muito grande, inclusive com Joana Schopenhauer, a mãe de Arthur Schopenhauer. Goethe e Schopenhauer têm estudos sobre óptica, sobre cores, desconstruindo, na verdade, a própria percepção monolítica da física newtoniana. quando o Newton não só na mecânica elabora um tratado sobre luz, sobre cores, Nietzsche diz que as cores são o que elas são. O preto, o branco, sei lá, o azul, o vermelho, o roxo, o que nós chamamos de espectros ópticos. É o que a física diz. Goethe e Schopenhauer, o Arthur Schopenhauer, diz que não. as cores também passam por uma variável emocional. As cores também têm uma dimensão emocional. Então, esse existencialismo que marcará muito o século XIX, de alguma forma, ele bebe da fonte dos anos de aprendizado. Então, meus amigos, o que seria um Sturm und Drang enquanto características? Uma natureza exaltada como força onipotente e vital é o que Nietzsche chamará de alguma forma de vontade, a vontade que ele pega lá de Schopenhauer, essa força de vontade, essa força vital. A natureza se relaciona estreitamente com o gênio. Existe, sim, uma força divina que rege o universo, mas ela é panteísta, ela está em tudo. Isso descaracteriza a concepção deísta construída no iluminismo. Entendam, o que nós estamos estudando nos anos de aprendizado, e o próprio Lucate pontua muito isso, é um momento de crise, conflito, é um momento de transição. Esse homem que está nascendo agora nessa obra, que não é só um romance de formação, também é um romance histórico. Nós não estamos lidando apenas com uma obra de formação ou de aprendizado, é também um romance histórico. O Wilhelm Meister é uma personagem, ele é um emblema, ele é um símbolo de uma época de transição. Quem é Wilhelm Meister? É cada burguês que tenta se adequar ao modelo de sociedade que não dá para ser porque o homem é individual, o homem ele é, como diria Montaigne, ou Montaigne, ele é múltiplo. Ou seja, somos metamorfoses ambulantes, é mais ou menos isso. Então, esse modelo do Sturmundrang, ele é patriótico, mas ele é um patriotismo não servil, ele é um patriotismo que é capaz de enfrentar os falsos governantes, os tiranos, e traz sentimentos fortes e paixões como sendo o nosso ímpeto. O grande dínamo do ser humano é exatamente a paixão, o romance, o amor, que nos enlouquece, que nos tira de nós mesmos, mas que nos fomentam. Olha que loucura a Lucate identifica. Karl Marx chama os socialistas que o antecedem de utópicos. Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, seriam utópicos, porque não trazem uma proposta científica de transformação da sociedade e de superação do capital. Mas, de alguma forma, essa mesma utopia está presente na dimensão burguesa de Lucate. Então, na verdade, o Goethe, apesar da sua posição social e compreensão de mundo, não estarem muito alinhadas à defesa do trabalho, do operário, da classe mais baixa, mas traduz as contradições inerentes, traduz aquele paradoxo que Hegel identifica na história. Vale salientar que Hegel, parafraseando o Firth, quando ele diz que existe a antítese e a antítese é o negativo inerente à tese, é necessário o negativo, o negativo é dotado de valor ontológico. É importante que haja a desconstrução, a revolução. Que momento mais emblemático esse do romantismo alemão, se não que a Revolução Francesa, né? Lá em Hiena, Gêna, Hiena, onde estão esses grandes nomes do romantismo alemão, Hegel é um deles, existe um entusiasmo, uma euforia muito grande, porque o mundo está mudando. Hegel nos diz que o espírito absoluto é essa entidade que entende e compreende e transforma tudo de forma pensada. O que é real é racional, o que é racional é real, mas o espírito absoluto ele se confirma no Estado. A tradição diz que quando Napoleão esteve lá na Alemanha, em Berlim particularmente, ele passou pelo Hegel e Hegel contemplando disse, eis aí o próprio espírito absoluto. Razão pela qual muita gente identifica em Hegel um defensor tácito do Estado absoluto. Não é isso? Então, meus amigos, existe uma influência muito grande da literatura inglesa, não só de Macpherson, mas também de Shakespeare. Existe um resgate desse movimento da literatura inglesa, de Rousseau também na parte mais, digamos, romântica, Leyssen, Klopstock. Então, existe uma variedade muito grande de pensadores, Schiller também, mas ninguém, pessoal, se compara ao grande Goethe. Goethe é o grande expoente, Goethe é o grande nome, embora Goethe tenha fases, uma fase, digamos, mais pré-romântica e uma fase romântica propriamente dita. O que estamos fazendo nessa conferência até agora é tentando entender o que é esse romantismo nas suas raízes do Sturm até chegar ao que é o Wilhelm Meister, a grande expressão, a grande expressão do romantismo, tá bom? Então, quando Goethe chega a Weimar, na verdade, o Sturm começa a declinar e o romantismo começa a dar os seus grandes sinais. Então, nesse segundo momento do nosso encontro, de que forma o classicismo influencia essa transição do Sturm para o romantismo? Meus amigos, a Revolução Francesa traz sequelas muito grandes, muito profundas e, digamos, irreversíveis, porque, de alguma forma, é essa Revolução Francesa que traz as raízes do que chamaremos de romantismo. Quando você escuta a Marselleza, o hino da França, e ela traz na letra o Alonso Fond de la Pátria, atenção, filhos da Pátria. Olha, não existe o sentimento de patriotismo até eclodir a Revolução Francesa. O que é que os agentes das camadas populares na França imaginam que são quando eclode o movimento revolucionário e eles entoam em breve esse hino? Que eles são parte de uma pátria. Então, de alguma forma, nós temos ali o nascimento de um movimento que vai ser o romantismo, porque o romantismo ele é, acima de tudo, na acepção burguesa, romântico. Desculpa, nacionalista, ele é nacionalista. E não existe nada, digamos assim, mais anticartesiano, difícil de explicar pela razão, que o nacionalismo, ele é puro sentimento, ele é puro emoção. São duas forças completamente contrárias. Se o cartesianismo abomina e repudia veementemente os sentimentos e emoções, como negações da epistemologia, como contradições gnosiológicas, o romantismo e o nacionalismo, por mais dialético que isso possa ser, eles traduzem essa crise enciclopédica. Os nossos grandes referenciais da escola de Frankfurt, Adorno, Roqueheim, Marcuse, o próprio Walter Benjamin, sinalizam que existe uma dialética ontológica, que existe na teoria crítica uma dialética iluminista. Essa dialética do esclarecimento é exatamente isso, porque ao mesmo tempo em que as propostas que foram lançadas pelo luminismo não se concretizaram, as sociedades vão se desenvolver, sobretudo no Ocidente, progredindo materialmente mais com a simetria. Mas, ao mesmo tempo, o homem não é racional, o homem não é cartesiano. Freud apaga as luzes do século XIX. A psicanálise de Freud revela o que há de mais humano. Freud identifica três cortes narcísicos na história do homem moderno, que são o heliocentrismo, a seleção natural, o evolucionismo de Darwin e a psicanálise propriamente dita. Esse homem de transição do século XIX para o XX é um homem revoltado, amargurado, confuso, enganado, porque cadê as promessas, cadê as propostas? Aquele otimismo, aquele entusiasmo, aquele romantismo que existia não se concretizou. A panaceia, a euforia, que realmente houve crescimento. Olha, os hot shield e demais magnatas do sistema financeiro, do petróleo, do mercado, realmente conseguiram lucros nunca dantes vistos, porém, em detrimento não só da expropriação da mão de obra operária ou camponesa, do trabalhador, mas também da indiferença às condições sociais, da infraestrutura, dos direitos humanos, as guerras estão assolando a Europa ao longo do século XIX. A primavera dos povos, as guerras de unificação, a colonização da África e da Ásia com as suas reações e a Primeira Guerra Mundial. Você quer uma coisa mais psicanalítica, mais complexa de Édipo do que a Primeira Guerra Mundial? Os imperadores que se envolveram naquele conflito eram em grande maioria primos. O Kaiser da Alemanha, o rei da Inglaterra, eram netos da Rainha Vitória, criados ali no jardim da sua avó. Eles cresceram e querem mostrar que são homenzinhos poderosos, viris, varões viris, e que conseguem mais terra. Você quer uma coisa mais psicanalítica do que isso? A expressão geométrica do meu território, do meu exército, o poder regozijante das minhas armas, o poder de destruição. Então, isso, de alguma forma, dialoga com esse movimento romântico do que o classicismo e a transição, porque é pura irracionalidade. Bertolt Brecht vai denunciar isso no famoso poema do soldado morto, em que ele insinua que os alemães eram capazes disso, para acender a chama nacionalista, a Kulturkampf, que diria Bismarck, desenterrar os soldados, limpá-los, para tentar mostrar aos vivos que até os mortos lutavam. Claro que isso é uma ironia, um deboche do Berett, que deixou os nazistas furiosos à época tentando matá-los. Pessoal, então, na sequência, eu quero lhes propor que nós temos um novo sentido do que é o clássico, classicismo. É um resgate da cultura greco-romana, existe uma tentativa de trazer de volta aquela tradição humanística, mas de uma perspectiva que dialogue com a ideia de nação. É uma imitação, na verdade, dos clássicos. É uma tentativa de trazer o passado como um fundamento do presente, de uma forma não racional, mas essa ideia que o classicismo traz como transição do estorno para o romantismo é muito mais uma tentativa de, digamos assim, aliviar, justapou, acomodar as transições, as passagens pelas quais a Alemanha e o restante do mundo ocidental passavam. Nós estamos ali na primeira metade do século XIX, anos 10, anos 20. Goethe já é um homem aí dos seus 60 anos de idade, mais ou menos. Um homem maduro, um homem que compreende bem a sua realidade, que frequenta os grandes salões. Quando Dostoiévski escreve Crime e Castigo, ele traz na personagem central o homem que está angustiado exatamente por não ver prosperidade, um homem que não vê progresso, um homem que não vê andamento nos seus projetos de vida. Então, é mais ou menos o que representa nesse momento para o para o Goethe a compreensão do que é o classicismo. O classicismo, ele é um momento de muita, digamos, transformação. E aí, meus amigos, por que é que esse renascimento da arte na filosofia dos românticos é tão importante? Porque ela traz, primeiramente, a ideia de a necessidade de medida, equilíbrio. Porque esse é o grande grito que esse homem contemporâneo dá. E aí, eu quero lhes dizer é que, nesse momento, o romantismo, muito mais do que uma expressão apenas de transição, ele é um grito por paz, ele é um grito por entendimento. Então, a primeira grande influência que ele traz para a formação do romantismo é a necessidade de medida, de limite, de equilíbrio. Porque, meus amigos, pensemos, quem é o homem do século XIX? Transição do século XIX. Ele é um homem que vive os conflitos de uma modernidade cada vez mais louca. Max Weber vai chamar isso de desencantamento. Vivemos um desencantamento. O próprio Durkheim sinaliza ali o que o Nietzsche também chama de a morte de Deus, ou Deus está morto, como a morte dos deuses. Durkheim sinaliza sinaliza que esse é o momento em que as taxas de suicídio ligadas diretamente à religiosidade aumentam assustadoramente. E, principalmente, em sociedades de religião evangélica, onde a pressão e o rico é maior. Tem que trabalhar, 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 não pode dedicar-se ao prazer. E vemos uma desumanização do homem, uma gaiola de ferro da racionalidade, como diria Max Weber. Uma desumanização do homem. O grande pensador contemporâneo, Byung-Chul Han, até simplifica muito isso no seu A Sociedade do Cansaço. Quando diz que hoje em dia vivemos uma sociedade de desempenho em que eu preciso como um animal trabalhar, 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 e aí eu neco completamente o meu ócio. Enlouqueço ou chego às vias de o que é o burnout? O que é a síndrome de burnout, se não esse esgotamento físico e emocional? Mas as raízes disso já estão presentes nessa modernidade. existe um romance chamado A Janela de Overton. Não sei se vocês já leram a respeito. Desenvolveu uma teoria recente de que toda essa violência, toda essa cultura ao ódio, toda essa banalização do mal que estamos ultimamente vendo em escalada é reflexo de uma janela de Overton. As mudanças estão acontecendo, sabe onde? No dia a dia aos nossos olhos e não estamos percebendo. Nós estamos expostos ao computador, ao celular, de preferência com a internet cada vez melhor, mas se ela oscila, ela cai, nos angustiamos. Marcos Flávio e eu estávamos aqui tentando administrar essa tecnologia feroz e talvez muito mais denunciando a nossa própria limitação tecnológica do que mesmo a dificuldade do sistema. Hein, Marcos? Entra aqui um filho meu ou a sua filhinha, desenrola isso aqui fácil, fácil. É assim, papai, você fica-se todo embasbacado a essa geração mais tecnológica. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia, ao mesmo tempo em que ela é uma poiesis, ela é uma produção, ela é uma facilitação, ela é uma escravização. Quer dizer, eu perguntar ao Marcos alguma questão, ou ele a mim, ou qualquer um de nós, que o Marcos não responda, ou eu não lhe responda com a mesma rapidez que um telefone celular, 4G, isso decepciona e sua angustia, e a mim também. Nós não estamos percebendo que esse fordismo, esse taylorismo, que já são recentes, a discussão desse nosso encontro é algo um pouco mais anterior, mas ali estão as raízes. Quem é o Wilhelm Meister, Marcos? É cada um de nós. Eu devo fazer uma especialização, um mestrado ou um doutorado? Me entregar ao comércio ou viver no campo? Eu devo casar ou manter o celibato? Eu devo fazer o quê? É o que o Pedro Piau chama de, acho que é, o filtro solar. relaxa, desconecta, você está querendo ser coisa demais quando, no fundo, no fundo, ser algo simples. A proposta ontológica que o Wilhelm Meister traz e o Lucate propõe é que, no fundo, no fundo, a burguesia tem um propósito de enlouquecer. A alienação que Marx denuncia e Lucate converte em reificação é isso. O Wilhelm Meister, apesar de burguês, ele está alienado, ele está reificado quase. O teatro foi uma experiência mal sucedida, tá? O que é que eu faço agora? Vou abrir uma na minha vida? Os transtornos de ansiedade denunciam isso. Então, o Byung-Chul Han diz isso. vivemos hoje uma epidemia de ansiedade, uma pandemia de ansiedade. Você não é um leão, você não é um predador, você não pode ficar enquanto come, estudando, porque se você não estudar, fica para trás. Cara, cara, eu nem vou almoçar agora, viu, Marcos? Vou comer um sanduíche depois, porque eu tenho que preparar aí uma dissertação, cara, uma conferência, uma palestra. Tudo bem, não é só o seu sistema digestivo que vai sofrer efeitos colaterais. São as suas emoções. Eu vou descontar isso, Marcos, na minha família, nos meus amigos, que não tem nada a ver com os meus estresses, mas as raízes disso tudo estão nessa sociedade romântica, que está gritando desde então por medida, limite e equilíbrio. Hoje, a saída é o remédio, é a tarja preta, é o psiquiatra, que eu preciso então recorrer, porque no fundo, não percebi as mudanças. O Marcos questiona muito isso, Marcos, a nossa autonomia enquanto indivíduo perante a história, por produto da nossa alienação. Nós somos agentes da história que não temos consciência desse papel na história e nos convertemos em produtos alienados dela. Uma das influências que Fueba vai exercer em Marcos. Fueba traz a proposta de que Deus não criou o homem, porque para Fueba não existe o homem, não existe Deus, só existe o homem. O homem é que criou Deus na sua intenção de tentar driblar as angústias existenciais, mas aí esqueceu-se de inverter os polos, o que era uma brincadeira virou coisa séria. Marcos acha, então, que essa proposta pode ser ampliada, porque o Estado não é o nosso dono, os partidos políticos não são mais do que a gente, nem as forças armadas, são todas elas, são todos eles criações humanas, e não é possível que a criatura supere o criador. Hoje vivemos um dilema muito profundo com essa inteligência artificial, o Chac GPT, se ele vai mandar na gente, talvez ele não tenha essa competência de se humanizar, nós é que estamos perdendo a nossa, maquinando-nos, robotizando-nos, não é que a inteligência artificial está se humanizando, nós é que estamos perdendo a humanidade. Hannah Arendt dizia que o problema de uma sociedade não é o mal, é a banalização do mal, porque quando você vê o mal, Marcos, e amigos, o racismo, a homofobia, o preconceito social, a mulher que quer chicotear o entregador e acha isso normal, esse é o problema. sei que é clichê, mas o que o discurso intolerante de parcela da sociedade chama de mimimi é o que a Hannah Arendt denuncia nos anos 20 e 30, como a banalização do mal. O ovo da serpente ainda é clode ciclicamente, como diria Hegel, ciclicamente, a história se repete, é o eterno retorno de Nietzsche, só que nesse caso mal, muito mal. Então, a segunda característica, além dessa luta pela medida, é a aproximação que a arte traz com a filosofia. Aí é onde eu acredito que o Lucate tem o seu grande diferencial. Lucate identifica que a obra do Goethe não é só estética, não é só beleza, não é só prazer, não é só uma reprodução dos costumes e usos de uma época. É muito mais do que isso. É uma análise filosófica, é um estudo ontológico, é uma busca pela essência, é uma renúncia pela aparência. A estética que Lucate identifica nessa sua produção é que o pensamento de Goethe ultrapassa em muito a ideia da literatura. eu estava fichando o Goethe e seu tempo, essa parte do Wilhelm Meister, nossa obra de leitura, nosso referencial dessa aula. E Lucate sugere isso. Quando Lucate diz, só um instantinho, eu adotei aqui, Lucate diz que o Wilhelm Meister, ele, no centro dele, está o problema da relação do poeta com o mundo burguês, um problema que ao mesmo tempo se estreita e aprofunda na rebelião dos sofrimentos do jovem Werther. Então, quer dizer, existe uma discussão muito além do óbvio, há uma provocação que transcende o senso comum, porque, olha, quando você fala os sofrimentos do jovem Werther, na sequência, os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, é uma continuação, amigos, é um conseguimento. O Wilhelm Meister, ele vive hoje, ele é cada um de nós, Goethe é atualíssimo, o Lucate canta essa pedra. Quando o Lucate faz os estudos que ele faz de Goethe, há décadas, ele já sinalizava isso. Goethe é atemporal, Goethe é eterno, o pensamento de Goethe dá para fazer uma relação extraordinária com os estudos filosóficos, principalmente hegelianos e marxistas. Embora convenhamos que o Marx, ele traz uma proposta iconoclasta, uma proposta revolucionária, até no próprio hegelianismo. Quando o Marx diz, vamos colocar o sistema hegeliano de ponta cabeça, Marx tem exatamente essa proposta de que a dialética não é uma coisa fortuita, a dialética não é produto de um espírito transcendental, não há esse monismo, digamos, místico que Hegel identificaria na razão. Marx compreende que existe uma dimensão social, histórica, das estruturas que trocam de mãos. Então, o Goethe, de alguma forma, serve como a mão e a luva para tudo isso. Goethe não tem, obviamente, uma proposta deliberada de propor uma revolução muito menos operária. Embora ele traga, sim, uma proposta de revolução, mas na percepção burguesa, que não mexa na propriedade, que não altere os privilégios aristocráticos, mas que, de alguma forma, mudem essa relação do homem com a realidade, porque não dá para viver esse cartesianismo louco que existe na modernidade, mas também não podemos ser tão sem limites. Talvez essa pós-modernidade que nós vivamos hoje ou as sequelas dessa seja essa advertência que Goethe faz. Pessoal, vamos ser livres, tá? Vamos ser livres, mas cuidado com o excesso de liberdade. Afinal de contas, disciplina é liberdade. Ter um autocontrole, ter algum limite imposto aí pela própria consciência. E, amigos, nesse momento, eu convido vocês a definirmos o que é esse tal romantismo, tá? No qual inserimos aí o nosso amigo Goethe. Ó, o romantismo, ele é uma expressão que tem origens ali pelo século XVII. O romântico, como diz o grande historiador Balg, é aquele que traz uma conotação negativa, em princípio, porque o romântico seria esse alienado, mas que vai, no século XVIII, representar um rebelde contra essa razão absoluta. A Inglaterra, de alguma forma, ela já traz os lampejos disso com os seus poetas, mas é na Alemanha, o próprio Lukács enfatiza isso, que, de alguma forma, esse romantismo vai ganhar espaço físico e temporal. Principalmente com dois irmãos, os Schlegel, e o seu auge é o Goethe, né? Então, amigos, o que é que marca um romântico? O que é que marca Goethe, consequentemente, Guilherme Meister? É o seu estado de espírito. Um romântico é, acima de tudo, alguém que tem um estado de espírito. Intenso, stup und drange, intenso, impetuoso, mas que também é tempestuoso, é corajoso. Quando você contempla aquele famoso quadro de Delacroix, da liberdade guiando o povo, na primavera dos povos, ou quando você, meu Deus, lê essa literatura do século XIX, Os Miseráveis, de Vitor Hugo, você vê essas personagens que não estão nem vendo. Elas partem para cima, elas lutam, elas querem transformar a realidade, então elas são, acima de tudo, pessoas espirituosas, com um ideal, com um propósito, viver talvez não seja a grande questão, o tempo de viver, mas com o viver. Então, esse romântico, ele é um homem que traz em si uma acepção de ansiedade, o romantismo, ele já antecipa essa coisa, não sei se patológica, clínica, como hoje em dia encaramos a ansiedade, mas o que seria uma ânsia, um desejo, uma esperança por mudanças. O romântico é, acima de tudo, um esperançoso. O romântico é, acima de tudo, alguém que tem um ideal, né? Então, isso é uma marca do romântico. Vou pular aqui algumas coisinhas, porque senão não vai dar tempo de tudo, tá? Então, algumas ideias que são fundamentais aos românticos. A primeira, a sede pelo infinito, que eu sei que eu não vou alcançar, mas ele precisa ser a minha meta, um infinito que possa ser até algo irrealizável, mas, de alguma forma, utópico, mas que eu não vou deixar de lutar por ele. Por mais que as pessoas digam, você não vai alcançar, eu vou, enquanto respirar, lutar por isso. O romântico, ele traz um novo sentido de natureza. A natureza para o romântico, ela não tem mais aquela concepção mecânica, iluminista, mas uma perspectiva mais, digamos assim, humana, a natureza é uma extensão. David Thurow, nos Estados Unidos, no século 18-19, traz essa proposta, que a natureza sou eu, eu sou a natureza. Então, isso, de alguma forma, é uma influência romântica, né? O sentido de pânico pela pertença ao uno todo, o pânico no sentido de eu não poder mais esperar, eu não poder mais aguardar que as mudanças aconteçam. uma coisa meio vandré, né? Que quem sabe faz a hora. Então, eu sou parte de um todo. O patriotismo que o romantismo defende é exatamente este, em que a sociedade, ela tem em mim um componente sem o qual ela não é sociedade. meu amigo Marcos tem uma sala de aula com 40 alunos, sei lá quantos, mas eis que hoje faltou um aluno ou mais, essa sala não está completa. Rousseau canta essa pedra quando ele vai desenvolver a ideia de vontade geral, porque para ele cada indivíduo é importante em uma sociedade e no coletivo, porque cada indivíduo compõe essa sociedade. Então, o Estado coletivo não pode ignorar o indivíduo, mas o indivíduo também não pode, obviamente, que lutar contra o coletivo. por isso que Rousseau é um romântico, por isso que o romantismo de Rousseau afeta tanto o socialismo marxista, que tem que haver uma cooperação, tem que haver uma comunidade entre o indivíduo e o todo, diferentemente da concepção burguesa de que a vontade da maioria é que é democracia. Também caracteriza muito o romantismo a ideia do gênio criador. Existe alguma entidade que transcende a razão, que é responsável por inspirar e originar em cada um de nós ideias. Então, enquanto o iluminismo ele é deísta, não renuncia à ideia de Deus, mas é um Deus racional, o romantismo ele traz a ideia de um Deus panteísta, de um gênio que inspira, de um gênio que estimula, então todos nós temos esse toque, todos nós temos essa influência de alguma forma de um gênio criador. O romântico por excelência ele anseia por liberdade, são duas ideias indissociáveis, o romantismo e a liberdade, a Europa do século XIX, a partir das transformações que partem da Alemanha, elas são evadas de sentimento de liberdade. O romântico é acima de tudo um libertário. O romântico, quando nós queremos associar a juventude, eu não sei se na... Eu compartilhava com o Marcos, eu trabalhei em Sobral muitos anos, não sei se aqui entre nós há alunos da graduação, da UVA, que passaram pelo vestibular. Quando eu estava em Sobral, que eu trabalhava numa escola da cidade, especificamente com a formação de alunos que queriam esse vestibular, naquela época, ao menos, não se cobrava sociologia nem filosofia no vestibular da UVA, tradicional. Hoje deve cobrar alguma coisa. Mas a ideia de liberdade, a prova da U.S., ela cobra ciências sociais. Na prova da U.S., eles cobram sociologia. E um dos tópicos que a U.S. pede muito que o aluno estude é a juventude e as práticas de violência. Então, esse é um tema que o pré-vestibulano tem que estudar para já chegar no curso que ele pleiteia, tendo essa consciência do que é a juventude. E a juventude é historicamente marcada por esse ideal revolucionário, libertário, até muitas vezes alvo de piada, de deboche dos mais velhos. Envelhecer não é o problema, dizia Voltaire. O problema é você envelhecer e se emburrecer e achar que ser burro é esse nome de velhice. quando eu debocho de um jovem, de um jovem romântico, de um jovem que crê que vai mudar o mundo, de alguma forma é porque o jovem ele é romântico. Na verdade, observemos, sem querer mudar o foco da discussão, mas mantendo nela, a psicologia, talvez ajude nisso, dizia Aristóteles que é do ser humano querer aprender e a criança mais do que todos. É incrível a fome de conhecimento que a criança tem. Por que papai? Por que mamãe? Por que? Por que? E chamamos de paz dos porquês. Aí nós adultos não temos a devida paciência ou capacidade e castramos as crianças. Tá bom, né? Chega, né? Já respondi, tô ocupado. E às vezes até ameaça mais rudimente. E a criança se cala, não só na família, mas no sistema como um todo. E crescemos esses adultos que volta e meia estamos presos na caverna, porque o Foucault, Marcos, ele critica não só as escolas, mas também Foucault critica as universidades por não cumprirem o seu papel de conscientização do indivíduo, muito mais como reprodutores que são os aparelhos, como diria Althusser, aparelhos de repressão, aparelhos de controle. É só você ligar a televisão e você ver as autoridades que falam de educação com o mesmo discurso do vamos preparar para o mercado, o mercado, isso é para o mercado. O mercado, ele importa mais do que a própria sociedade em si ou do que o indivíduo, na verdade. Então, a ideia de juventude, as relações sociais, as formas de socialização e violência, de alguma forma, elas bebem dessa fonte de liberdade que o romantismo traz, além de uma reavaliação da religião, que não é mais uma necessidade com deuses, mas consigo, e a influência que o clássico tem, portanto, no romantismo. Essa volta ao passado, não é isso? O romantismo é, acima de tudo, uma prevalência do conteúdo sobre a forma. Um conteúdo que traz discussões, que traz conceitos, que traz ideias, onde a estética é importante. Não sei se os amigos têm familiaridade com o Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt, porque todos eles, Marcos e amigos, são sociólogos, mas como a Escola de Frankfurt é muito eclética, tem críticos literários, tem psicólogos, tem musicistas, o próprio Adorno, ele era um musicista, mas todos eles estão criticando o capitalismo, sobretudo, no que há de mais sagrado para uma sociedade, dizem eles, que é a cultura. cultura. Então, Marcuse, ele diz, Marcos, você sabe disso, que para politizar um grupo, para despertar a consciência política, muito mais importante, ou tanto quanto, do que o conteúdo, é a forma. Apesar de o romantismo trazer uma proposta diferente. Sabe por quê, não é, Marcos? porque a forma é o encanto, a forma é a sedução. Se eu pegar um livro que não tem imagens, como é que a gente reage a essa leitura? Com um certo enfado, um cansaço que não temos quando somos estimulados, não só pela imagem, não só pela gravura, mas pela estética. Uma coisa é uma leitura árida, seca, objetiva, muito racional. Outra coisa é uma leitura como a de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, Marcos e amigos, não sei se os amigos conhecem, mas ele hoje é uma vedete aí da filosofia, ciências sociais também, porque ele facilita a compreensão de autores muito densos. Então, quando ele traz os seus livrinhos de bolso, isso é uma maravilha para muita gente, porque ele simplifica, então aí ele seduz. O romantismo, ele diz que o conteúdo ele é mais importante que a forma, o que não quer dizer que temos que ser a forma, pessoal. Ó, eu sou um professor, não sei se todos aqui também são, mas quando você percebe que aquela aula, hein, Marcos? Aquela aula foi show, modéstia à parte, a minha aula hoje foi muito boa. Você sente isso no olhar do seu aluno. ele próprio lhe fala isso, porque você conseguiu dar beleza, você conseguiu dar encanto, você trouxe uma música, você trouxe algum recurso literário, você, ou você apenas soltou a emoção e ali você conseguiu conquistar o seu leitor, o seu espectador. Então, essa é uma grande proposta que traz para a gente o romantismo, né? E, pessoal, acho que fechando essa terceira parte da aula, do encontro, o romantismo, ele não é apenas uma escola literária, ele também é um movimento filosófico. Ele traz uma proposta de pensamento, que é onde eu vou, então, pessoal, aproveitar o momento que está se acabando, para dizer quem são os grandes referenciais, os irmãos Schlegel, Novales, todos esses autores que eu estou compartilhando no slide, vocês devem ter visto no Lucate. Lucate é genial. Ele é o seu objeto de doutorado, não foi, Marcos? Eu estou enganado. Lucate? Lucate, né? É o seu teórico, é o seu intelectual de estudos. Então, o Lucate, ele é fenomenal. Eu confesso por minha culpa, minha tão grande culpa, a minha, digamos, pobreza crítica em Lucate. Eu sou aquilo que o GPão, essa grande invenção do século XXI, que o Marcos capitaneou, como o cara que está se alfabetizando com muita dificuldade em Lucate e outros. Mas, porque ele é um cara, ele é um intelectual muito provocativo, e ele se faz respeitar, porque ele não é um sofista. Lucate, ele não é um doutrinador, ele não pega um megafone e sai pela, digamos, truculência tentando ditar palavras de ordem. Numa época, convenhamos, que o sistema soviético tinha muito disso, né? Como em qualquer sistema, digamos assim. Mas o Lucate, ele é coerente, o Lucate, ele é convincente, o Lucate, ele tem erudição, o Lucate, ele tem domínio. de estética, é isso que eu quero dizer. Ele é eclético. O Lucate, ele não é, não precisa ser um demérito, ele não é um cara de uma visão só, ele é muito amplo, e ele entende isso, que esses caras todos aí, que ele cita, na sua, eu li, além desse material, Marcos, eu li em PDF, a teoria do romance do Lucate, para poder endossar essa fala de hoje. E aí ele propõe muito isso, que esses autores alemães, todos trazem, na literatura, um arcabouço muito rico para a filosofia do século XIX e XX. Então, pessoal, o Guete, propriamente dito, ele tem relações muito profundas, portanto, com o Sturmundrang, porque ele é esse grande arauto do movimento, ele traz uma concepção de natureza afinada com o romantismo, Deus para Guete, não é bem essa convenção cristã católica, e a arte para Guete, ao mesmo tempo em que ela é uma imitação, ela é uma reação. Então, vou tentar aqui mostrar algumas impressões que eu tive do Fausto, e depois eu encerro com o William Meister, propriamente dito. Então, amigos, maior poeta alemão para muitos, o Guete, ele é o maior desses Stürmer, ele traz na sua obra do jovem Werther e também do William Meister, o seu alter ego. A concepção de natureza que Guete traz é que ela é um todo vivo. Amigos, convenhamos que, sem querer ser reducionista, sem querer ser etnocêntrico, mas, porque toda a cultura tem seu valor, toda a cultura de expressão, mas a cultura alemã, nesse século XIX, pelas obras literárias, musicais, artísticas, enfim, é uma coisa à parte, tá? Negativa ou positivamente, ela é intensa, ela é muito intensa. Então, quando Guete diz que a natureza é toda viva, até em seus mínimos particulares, isso é um ilemorfismo muito rico na literatura. não chega a ser um estoicismo, tá? Hegel não chega a ser um estoico, ele é um romântico. Ele crê na nossa capacidade transformadora, essa capacidade de ímpio e coragem e tempestade, mas ele crê que existe uma dinâmica do universo, você conseguir entender os sinais, como diria Alceu Valença, entender os sinais, escutar os sinais, de alguma forma, é você conseguir beber, Nietzsche, Nietzsche, que é um pensador posterior a Guete, Guete morre em 32, Nietzsche vai nascer, acho que 12 anos depois, mas Nietzsche, ele traz muito essa proposta naturalista na Gaia Ciência, no Assim Falou Zaratustra, de que existe um eterno retorno, uma vontade de potência, existência, embora uma amor fatia também, mas que precisamos sorver essa vida. Existe uma professora, Marcos e amigos, muito rica em repertório Nietzscheano, que é a Scarlett Martun, não sei se vocês conhecem, a professora Scarlett Martun, ela diz muito isso nas suas palestras, que a filosofia do Nietzsche é a filosofia da vida e não da morte, da superação, da transvaloração do martelo, que quebra os ídolos, é o crepúsculo dos ídolos, de que existe algo além do bem e do mal, mas isso, de alguma forma, você encontra fácil, fácil, as raízes em Schopenhauer e, consequentemente, de Goethe. Eu brinco muito, Marcos e amigos, dizendo que o grande antissocial Arthur Schopenhauer detestava duas pessoas, a humanidade e Goethe, a humanidade e Hegel, e Hegel, não necessariamente nessa ordem, mas com Goethe, o Schopenhauer tinha relações muito, quase filiais, pense num cara que a vaidade de Schopenhauer não impedia estabelecer um diálogo, comunicação, era com Goethe, porque a vaidade de Schopenhauer chegava ali a ofuscar, Schopenhauer rompeu com a mãe, Schopenhauer deixou de falar com a mãe dele, até onde eu sei, imagino que lembro isso, a mãe morreu e ele sequer foi ao velório, por vaidade, por vaidade intelectual, os biógrafos dizem que a mãe do Schopenhauer escrevia também, depois que o esposo morreu, aí ela foi libertada de uma prisão, aí ela botou um salão que o Goethe frequentava, inclusive, e numa dessas ela disse, humilhando o filho, você é um escritor chinfrim, você pensa que você é filósofo, aí ele, você, eu sou famosa, eu sou famosa, e ele disse, a senhora não é famosa, a senhora um dia será famosa, porque será chamada de minha mãe, quer dizer, é uma briga de egos muito grande, a de Schopenhauer, mas que não havia com o Goethe, então o Goethe, ele é um cara que consegue interpretar que a natureza de alguma forma ela tem sinais, e o Schopenhauer transforma isso no ideal de vontade, então o que é Deus para Goethe, Deus que não tem essa rigidez dogmática da tradição cristã, ele é para Goethe, um panteísmo, Deus está presente em tudo, e a arte é um reflexo disso, a arte é um reflexo dessa ação criadora, que está em você, que está em mim, numa redação, num texto, numa dissertação, numa tese que você escreve, numa música, aí em Sobral, Marcos, temos grandes artistas, Sobral é uma cidade que valoriza muito a arte, até onde eu sei, a música, sobretudo, tem uma escola de música aí, salvo engano, que a prefeitura até estimula muito, valoriza muito, então essa arte, de alguma forma, Goethe entende que ela é ação e ela é reação, a arte é o esteio onde o homem consegue se comunicar consigo e com o seu meio, eu consigo entender melhor a natureza, eu consigo entender melhor a minha natureza, quando eu desenvolvo a arte, é o que pensa Goethe, por isso que as personagens de Goethe, de alguma forma, traduzem o seu eu, o seu eu, não só psicológico, mas também o seu eu histórico, o seu momento, Goethe ele é um homem das elites, pelo menos da aristocracia, e amigos, antes de entrar no Meister, uma crítica aqui ao Fausto, não sei se o Rafael falou do Fausto, foi? Não, foi do Werther, foi de uma obra inicial, não foi? Do Werther. Do Werther, mas o Fausto, na sequência, é uma obra em que, é bem mais famosa, né, do Goethe, ele transformou um personagem eterno, né, que vai inspirar o próprio Hegel, porque, de alguma forma, o Fausto, ele é a compilação de todos esses personagens que, de alguma forma, Goethe foi construindo a partir de si. olha, a fenomenologia do espírito de Hegel, em grande medida, ela é influenciada pelo Fausto. Você sabe que quando Hegel diz que a razão é real e a realidade é racional, isso, de alguma forma, tem uma percepção do Fausto, quando esse Fausto, de alguma forma, ele é a sintonia do homem com o divino, do homem natural. Mas, amigos, vamos lá, tá? O Wilhelm Meister, das obras que o Goethe desenvolve, das principais está essa, o Wilhelm Meister, que é uma obra de formação, o que é um romance de formação? É um romance em que você observa que a personagem central é uma personagem que está se desenvolvendo, progredindo. eu acho que o Marcos e quem aqui tem um pouco mais também de idade como a gente percebe é que você olhando quando você tinha 15 anos de idade, se é que você se lembra, 18, se é alguém aqui tem vida estudantil, acadêmica, movimento estudantil, e você vai envelhecendo ou ganhando experiência de vida, a sua percepção de mundo e de vida inevitavelmente vai se transformando. Então, você é um acúmulo de experiências. É isso que, de alguma forma, o Fausto representa. Ele é uma evolução do Wilhelm Meister. Então, que é uma personagem que está evoluindo, progredindo. Não é que a gente erra necessariamente, Lukács propõe isso. não é que esse homem erra ao deixar o teatro para entrar na sociedade da torre. Aliás, é uma espécie de maçonaria. Todo mundo vem arranjando a vida dele. O lotário lá e outros, eles vêm arranjando a vida do cara. Quando ele conhece a companheira dele, que vai ajudá-la a criar o filho, era tudo arranjado. Fica essa questão no ar. Será que a mulher se aproximou dele porque ela foi orientada pela sociedade ou é porque realmente ela passou a gostar dele? Então, há essa eterna discussão no Wilhelm Meister. Será? O Marcos, quando eu tinha meus 17 anos definindo a minha vida acadêmica, o que é que eu ia fazer na faculdade, a minha predisposição no ensino médio ou no segundo grau, como na época se dizia, indicava que eu ia entrar em matemática, física, engenharia, porque pelo menos era onde eu tinha mais sucesso. Mas, brincando ou não, eu digo muito isso, a vida me tangenciou para as humanas. A minha formação acadêmica específica é em história, do que não me arrependo em absoluto. Satisfiz-me muito, até hoje, inclusive. mais dialogo com as áreas de humanidade, tá? Isso fica cada vez, não sei se mais rico em termos intelectuais, mas prazeroso, uma vida prazerosa. Até que não dá para você ser especialista 100% numa área. Se você é um sociólogo, de alguma forma, você dialoga com todos os campos do saber. Então, você é o produto de um aprendizado. Agora, sofrido, de altos e baixos, mas que, de alguma forma, ele tem agentes internos e externos. Acho que o Lucate, Marcos e amigos, ele deu a grande, digamos, tirada arquimédica quando ele diz isso, o Wilhelm Meister ele é um produto de um choque de forças internos e externos. existem as variáveis sociais, familiares, afetivas, mas também existem as variáveis internas. Olha que discussão filosófica perfeita, pessoal. Eu não sou o produto de reações apenas internas. Eu também sou o reflexo de estímulos externos. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou apenas o produto desses efeitos sociais. Eu também sou autonomia. Existe uma força de dentro para fora que colide com forças externas. E eu sou o reflexo disso. Eu sou o Wilhelm Meister. Eu sou a formação, eu sou a aprendizagem. Os anos de aprendizado de Marcos Flávio podia ser esse um romance. Os anos de formação de Walter Teixeira da Silva poderia ser um romance. Os anos de formação de Silvana Manzano e todos aqui presentes. De Sérgio Feitosa. Então, porque, de alguma forma, o envolvimento que Lucate diz que essa obra exerce em cada um de nós é o fato de, consciente ou não, que ele está conseguindo atingir ontologicamente o ser. o Wilhelm Meister ao mesmo tempo é ninguém e é cada um de nós. Ele é o produto de uma ficção, mas que é baseado em uma acepção mais, digamos assim, abrangente e essencial. Cada um de nós. Então, esse romance deve ser entendido como uma tentativa de realizar no plano artístico o que seria irrealizável no plano econômico, político real. De fato, como o Fausto, o Wilhelm Meister abrange vários mundos sociais e éticos, não é só o Wilhelm que aparece aí, bem fechados em si, mas que também estão idealmente e até realmente ligados entre si. Pelo menos no sentido de que o menor de tais mundos sempre se desenvolve em mundos maiores. O microsocial afeta o macrosocial e vice-versa, que por fim deveriam abranger toda a realidade cultural e social da época guetiana. Então, meus amigos, nós estamos ali entre os séculos de 19, o mundo ocidental está em transformação profunda, a Inglaterra está deixando cada vez mais de ser esse centro exclusivo da industrialização moderna, França, a própria, o que vem a ser a Alemanha, a Itália depois, Holanda, a Bélgica também pegando nessa daqui a pouco. Então, nós temos uma obra que reflete essas mudanças. Ela traça dois períodos de desenvolvimento moderno. Este, este, que é do começo da humanidade e outro, que é da sua fase mais madura. Quando Goethe escreve essa obra, observe essa data, já é finalzinho do século XVIII. Na verdade, ele começou a escrever um pouquinho antes, mas refletindo essa relação com o mundo burguês. Então, tanto no aspecto estético quanto histórico filosófico, nos diz Lukács, Wilhelm Meister situa-se entre dois tipos de configuração. O seu tema é a reconciliação do indivíduo problemático, que é guiado pelo ideal vivenciado com a relação, com a realidade social concreta. Era o que dizíamos há poucos instantes. Eu sou um indivíduo que não estou isolado de um todo coletivo, mas, ao mesmo tempo, esse meio social não justifica quem eu sou. Talvez explica o que eu tenho autonomia. Existem, Marcos e amigos, um pensador que eu sugeriria que os amigos, se acharem oportuna a sugestão, namorassem, lessem, é Zorin Kierkegaard, que é, para muitos, o pai do existencialismo. E o Kierkegaard, ele vive ali, nesse comecinho do século XIX, morre relativamente jovem, mas ele tem essa proposta meio que em colisão com o romantismo de que todos nós temos autonomia pelos nossos atos. Eu não sou, sabe, enquanto indivíduo, o que sou porque o mundo fez de mim quem eu sou. Dizia Nietzsche que você nunca pagará um preço caro demais por ser quem você é. Sartre, no século XX, diz que o problema não é o que fizeram de mim, mas o que eu fiz com aquilo que fizeram de mim. Então, o Goethe, nessa perspectiva do Lukács, de alguma forma, já traz esse sinal de que o Wilhelm Meister é um homem angustiado, ele é um homem em formação, ele é um homem em conflito, mas que, de alguma forma, ele tem uma autonomia. Os erros que ele comece a cometer, a ruptura com a família que ele provoca de alguma forma é reflexo dessa sua autonomia. Se eu vou deixar a minha família, se eu vou entrar num grupo de teatro, se eu vou sair com ele, é minha responsabilidade. Eu tenho que ser homem suficiente para assumir o que eu fiz, de certo ou de errado. Embora, ao mesmo tempo, não possamos ignorar as limitações materiais que existem no sistema. Não é isso? Amigos, então, essa reconciliação não pode, todavia, nem deve, ser uma acomodação ou uma harmonia existente desde o início, porque, senão, isso seria um romance humorístico moderno. Amigos, eu tenho um compromisso, já falei até com o Marcos sobre isso, daqui a pouco, daqui a meia hora, eu posso ainda me dispor aqui a alguma provocação que queira fazer, mas eu, se me permitirem, não forem um problema, eu queria tentar encerrar agora e passar aqui a palavra ao Marcos, a quem queira participar. Ok. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat, certo? Que eu esteja vendo, não. Hã? Que eu esteja vendo, agora não. Ok. Então, vamos fazer aqui um comentário rápido para a gente finalizar, tá bom? Feitosa, o que está caracterizando o nosso trabalho aqui no GPEAM é abordagens diferentes sobre a temática, certo? Certo. A sua abordagem foi diferente do, como é que se chama, do Rafael, e terça-feira eu e o Rafael vamos fazer uma outra abordagem. Então, todas essas leituras, digamos assim, sobre o livro, elas se complementam. E, assim, a tua intervenção é de uma erudição muito grande, citando vários autores, porém, falta, não é uma crítica, é só uma observação, falta um traquejo melhor com a literatura lucatziana. E o que é que, rapidamente, o Lucas fala, o que é que os comentadores, olha só, do Lucas falam sobre a trajetória intelectual dele, que esse livro, e seu tempo, faz parte da primeira fase do Lucas, que alguns autodocumentadores chamam de juvenil ou introdutória. Só que, como você viu esse livro, ele tem uma densidade muito grande que já qualifica, digamos assim, o pensamento lucatziano dentro da filosofia, como você citou aí, o Weber, ele convivia naquela época do século XX já com grandes autores, o Weber era um deles, então, ele tinha um círculo intelectual muito grande. E aí, essa obra é uma obra muito importante para a crítica literária, para a filosofia da arte, e as suas considerações foram importantíssimas, aí eu tenho que fazer a referência e dizer que eu aprendi muito, porque você comenta alguma coisa de crítica literária, de literatura e de filosofia da arte, e ainda mais contextualizou historicamente a produção dele, dentro dessa primeira fase do pensamento do Lukács. E aí, eu faço a minha culpa, digamos assim, como você citou, eu citei, eu estudei Lukács, mas eu estudei, foi a estética dele, um pouco da ontologia dele, que foram os livros finais dele, e não esses primeiros livros. Então, eu quero te parabenizar, certo, pela tua intervenção, eu aprendi muito, não é? E está aí o desafio posto, não é? Para mim mesmo, não é? Terça-feira, a gente vai finalizar esse minicurso, não é? Eu e o Rafael, iremos lá para o Centro de Humanidades da UES, não é? Fazer essa finalização do minicurso, não é? E vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Em termos de de GPAM, ou seja, no segundo semestre, não é? Então, a gente está pensando em um outro autor, que seria o Mesários, mas até o primeiro momento a gente já trabalhou dois livros do Lukács, que foi A Alma e as Formas e Guedes e o Seu Tempo. Sérgio, muito obrigado, certo, de coração mesmo, aprendi demais aí com as tuas intervenções, entendeu? Se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Só gratidão, muito obrigado. E à disposição, show, viu? Pois está bom, então, boa noite a todos aí e até a próxima formação, está bom? Valeu. Boa noite. Boa noite.